E o apagão pegou muita gente de surpresa. No centro de Rio Branco, a falta de energia elétrica trouxe transtornos e prejuízos para muita gente. Trânsito desordenado, tumulto nas agências bancárias e casas lotéricas, carros e motos paralisados nos postos de gasolina e muita confusão. O apagão, que a começou por volta das 9 horas, pegou a população de surpresa e de mãos atadas. A única solução era esperar. Uns 40 minutos que eu estou aqui esperando. Você já passou por outros postos de gasolina na cidade ou veio primeiro? Não, eu vim direto para cá. Mas eu vim dizer que é geral a falta de energia. O play-out atingiu os estados do Acre e Rondônia. De acordo com informações da Eletronorte, o problema encontra-se numa subestação de Rondônia. Na central, aqui do estado, o sistema funciona normalmente. Desde a interligação com o Sistema Nacional, acontecida em outubro de 2009, este é o segundo apagão registrado nos estados do Acre e Rondônia. O problema está num disjuntor que faz a ligação com o Sistema Nacional e que encontra-se na subestação de Vilhena. A Josiane Samuel está desligada, o Termonorte está desligado. Não estão conseguindo voltar com o nosso sistema. Mas o problema com a interligação com o disjuntor que interliga o Acre e Rondônia ao Sistema, ao Sistema Interligado Nacional. Então não estão conseguindo fechar esse disjuntor também. E a Eletroacre publicou uma nota de esclarecimento sobre o apagão. O documento diz que a falta de energia foi ocasionada por problemas técnicos na linha de transmissão que abastece o estado do Acre. A nota termina afirmando que todas as providências foram tomadas para o reestabelecimento do sistema o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto